A maçonaria demorou um pouco para chegar no Brasil. Há quem diga que ela veio para cá em 1815, quando nove maçons fundaram no Rio de Janeiro a loja Comércios e Artes, sendo a primeira loja do Brasil. Essa mesma loja, anos depois, em 1822, já contava com 94 membros e decidiu então se dividir em três novas lojas, fundando o Grande Oriente Brasileiro, a primeira obediência maçônica daqui. Mas uma contestação vem lá do Nordeste. O primeiro estado do Brasil, a Bahia, também teria sido o primeiro local a receber uma loja maçônica, que se chamaria Cavaleiros da Luz, que teria sido fundada em 1797. A história da maçonaria no Brasil é muito forte. Além do 7 de setembro, a maçonaria também esteve envolvida em vários outros momentos marcantes do país, como na proclamação da república, na abolição da escravatura e na redemocratização do país. Ou seja, se há uma data importante, com certeza tem um dedo maçom no meio. Só para se ter uma ideia, nas eleições de 2016, a maçonaria paulista apoiou 27 candidatos a prefeito, um para cada estado, além de 147 vereadores. Deste total, foram eleitos 28 representantes do Legislativo, além de 3 vice-prefeitos e 10 prefeitos, contando inclusive com João Dória, na capital de São Paulo. Bom, mas e você? Você conhece algum brasileiro maçom? Pelo menos algum brasileiro famoso maçom? No vídeo de hoje, contaremos um pouco sobre 3 brasileiros muito importantes para nossa história e que são envolvidos com lojas maçônicas. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, falaremos sobre os brasileiros maçons. Conhece algum brasileiro maçom, Únicos? Cara, assim, de cabeça, não. Cita 12. 12? É. Você caiu no Enem lá, assim, valendo uma vaga na Unicamp. Sócrates. Sócrates, nem brasileiro nem maçom. É, maçom eu não sei, né? Mas vamos começar aqui o nosso vídeo. Qual que vai ser a meta de like para o vídeo de hoje, brasileiros maçons? Eu acho que é um conteúdo legal, então 50 mil likes. 50 mil likes para essa galera. Muita gente de loja está mandando aí e-mail para a gente falando, pô, eu consigo informação, mas não muito. É que eles não podem muito falar. É, só assim, cara, eu posso te dar uma dica do que acontece. Eu vou te dar uma pista, tu descobre o resto. Assim, ó, sabe aquele cheirinho? É, aquele cheirinho gostoso. E como vocês viram aí na introdução, a ligação entre Brasil e maçonaria é muito forte. Politicamente, é muito mais ainda. Antigamente, no Brasil, você não tinha os partidos políticos, sabe? Porque o Brasil ainda estava na mão da monarquia e tudo mais. A maçonaria foi uma espécie de partido político. Ela fez essa função social aí de unir pessoas do mesmo pensamento e liderar o movimento. Talvez até por isso, teve mais facilidade para fazer acontecer o que queria na época. E para a nossa sorte, o que eles queriam na época era acabar com a escravidão. E além de acabar com a escravidão, tornar o Brasil em um país de presidente. Ou seja, numa república livre de Portugal. O primeiro cara que a gente vai falar aqui é só um ex-presidente. O Michel Temer. O Temer, tu sabia que o vampirão era maçom? Eu não sabia que o vampirão era maçom. Não sabia? Ele foi na maçonaria ativamente durante 14 anos. Isso de 2001 até 2015. Eu achei até o cadastro dele que é público dentro da maçonaria. Você pode ver lá. E ele foi vinculado com a loja simbólica Colunas Paulistas, que fica em São Paulo, certo? Como ele foi ganhando poder dentro do governo e sempre trabalhou dentro do governo, sempre estava lá ativo, até virar vice-presidente do Brasil, né? Ele foi se distanciando da maçonaria e não conseguia cumprir com o papel de frequência. E por conta disso, ele começou a pedir para se afastar da maçonaria. E em 2015, ele foi afastado oficialmente por conta disso. Inclusive, eu achei a carta de despedida dele que fala sobre ele. Quer ver? Michel Miguel Elias Temer Lulia. Não sabia que era esse o nome dele. Foi iniciado na Colunas Paulistas 3, 3. É o pior número para mim ler. Eu não sei falar 3, é 3, 4 vezes. Em 4 de 12 de 2001. Foi elevado em 10 de 2 de 2003. E exaltado em 4 de 1 de 2004. Ou seja, tem tudo marcado. Quando ele entrou pela primeira vez, quando ele foi elevado e quando ele foi exaltado. Então, ele já tinha... Patentes, né? É, tinha cumprido partes. Tanto é que fala disso agora. Como também sempre cumpriu com suas obrigações financeiras junto a nossa loja e nossa potência. Porém, não conseguiu cumprir com suas obrigações de frequência. Plenamente justificadas pelo cargo que ocupou. Até a data de hoje. Em algumas oportunidades, estando em São Paulo. Compareceu as sessões que foram possíveis no período de 2004 a 2015. Ou seja, mostrando que quando dava ele ia, né? Quando após o comunicado, na nossa loja. Solicitou o seu kit place. Que eu acho que basicamente é... Posso ir embora? Cumprindo as normas e regras de nossa instituição. Sempre recebeu os maçons, os irmãos, de forma cortês. E em reuniões ocorridas em Brasília, os reconheceu e lhe prestou os devidos cumprimentos. Ou seja, ele teve reunião com outros maçons em Brasília. Mostrando que realmente os caras estão lá até hoje, tá ligado? Ele fala... Sempre os reconheceu e lhe prestou os devidos cumprimentos. Que nos foram externados em loja. Assim, o Michel Temer, hoje adormecido. Que virou irmão adormecido porque ele ficou afastado. Cumpriu com suas obrigações dentro do possível em nossa oficina. Então, ele foi afastado por isso. Hoje eu não sei se ele voltou. Porque hoje eu já não... O que ele faz hoje? Ele tinha ido a última vez que eu sei lá pra... Só isso aí a gente sabe também. Ele foi pro Líbano aquela vez da explosão. Porque ele é de descendência libanesa, né? Mas, é isso, né? Outro cara que também é maçom, que tá aqui na segunda posição, é o Luiz Gonzaga. Tu conheces o Luiz Gonzaga, o rei do Nordeste? O cara é brabo, né? Ele que é o rei do Baião, é maçom desde 1970. Faz muito tempo. Bem antes do Trump. Do Trump, não. Do Temer. Do Temer. Do Temer, né? Ele entrou no dia 3 de abril de 1971. Na loja Paranapuã. Na ilha do governador. Certo? Ele, inclusive, foi crescendo e eu vi um registro de que ele, junto com alguns outros irmãos lá, maçons, tinham criado uma loja deles. Mas, como eu não tinha certeza dessa informação, eu não quis confirmar a loja porque eu fiquei com medo de ser mentira. Mas, vocês que são da maçonaria, que estudam isso mais a fundo, comentem aqui se é verdade que ele criou, chegou a criar uma loja. Uma coisa que eu vi que ele chegou a criar de fato e que mostra a ligação dele com a maçonaria, é que no ano de 82, ele lançou o álbum Eterno Cantador, onde ele lançou a música Acácia Amarela. Essa Acácia Amarela faz referência à maçonaria. Quer ver? Eu peguei a letra aqui para poder ler. Ela é tão linda, é tão bela. Aquela Acácia Amarela. Que a minha casa tem, aquela casa direita. Que é tão justa e perfeita. Onde eu me sinto tão bem. Ele está falando da Acácia Amarela, que é um símbolo da maçonaria. E você vê que ele está falando lá da minha casa, minha casa que é direita, que é perfeita, sabe? Onde eu me sinto tão bem, que é dentro da loja da maçonaria. Ele, inclusive, continua falando e fazendo citação a coisas da maçonaria. Lembra que a gente já aprendeu que a maçonaria faz sempre referência lá ao Irã Abif, que foi aquele primeiro arquiteto, grande arquiteto. Eles enxergam Deus como um grande arquiteto do universo. Eles dão muito valor a essa questão operária, de você ser um operário, saber esperar sua hora de crescer e trabalhar feliz e coisa do tipo. Ele fala sobre isso, ó. Sou um feliz operário, onde aumento de salário, não tem luta nem discórdia, ali o mal é submerso. E o grande arquiteto do universo é harmonia, é concórdia. É harmonia, é concórdia. Então, ele faz citações sobre essa relação de arquiteto, operário e tudo mais. Dá pra ver claramente que é um negócio da maçonaria. Mas não fosse só isso, a Acácia já é um símbolo, porque era uma árvore lá que era do Egito, considerada uma árvore sagrada. Inclusive, muita gente especula que a cruz foi feita de Acácia. Além da cruz, talvez ali a Arca de Noé, vários outros momentos importantes da Bíblia, da parte santa, né? Teriam sido feitas com Acácia. Inclusive, não é só os cristãos que acreditam nisso, também ali os judeus. Toda uma crença antiga já considerava a Acácia santa. Então, você vê, né? Se você ouve essa música, você nem... Nem percebe que é algo... É algo maçom, mas é algo maçom. Então, fica ligado. E o nosso primeiro nomezinho aqui é de Marechal Deodoro. Conhece Marechal Deodoro? Já escutei. Marechal Deodoro da Fonseca. Esse rapaz que tem esse nome muito famoso foi o nosso primeiro presidente. Lá na época que teve a Proclamação da República, que a gente comemora no dia 15 de novembro, esse diazinho aí foi o dia onde ele virou o presidente do Brasil primeiro. E sabe o que ele era? Grão-mestre maçom. 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 Eu fui meter um maçom à brasileira, e foi maçom. Grand-mestre maçom. Então, quer dizer que é grand-mestre e algo... Ele já estava há um tempo. Sim. E tem uma parada. Para ele chegar a conseguir virar presidente, e a República ser proclamada, vários maçons passaram ali e contribuíram para isso. Não só ele, tá? Eu achei aqui uma lista de outras pessoas que também eram maçons. Inclusive, eu achei uma lista de presidentes depois dele. Já que ele foi o primeiro, né? Todos os depois dele. Que também eram maçons e que passaram pelo governo máximo do Brasil. Tem, por exemplo, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Carlos Salles, Nilo Peçanha, Hermes de Fonseca, Wesseslau Brás, Delfim Moreira, Washington Luiz, Nereu Ramos e Jânio Quadros. Todos esses. Aí tem também o Temer, por exemplo, que virou presidente do Brasil também e era maçom, né? Interessante, né, Maru? Os presidentes... É, e todos esses caras eram daquela época ali. Sim. Esse Campo Salles, por exemplo, No dia 10 de novembro, Cinco dias antes do famoso 15 de novembro que a gente comemora, No dia 10 de novembro ele tava numa reunião em sala, Ele com algumas pessoas, É o que dizem, né? Ele estaria numa reunião em sala Com alguns maçons importantes e influentes da época Que decidiram que o Brasil teria que virar uma república. E aí eles falaram que isso aí tinha que ser passado pro Marechal, Que tinha que puxar isso pra ele. Na época o Marechal puxou isso, Porque quando você vira uma república, Nunca é de forma muito amigável. Mas o Dom Pedro II, ele mesmo contrariado, Ele decidiu não fazer nada e permitiu que acontecesse. Além do Marechal Deodoro, O Rui Barbosa, que também é um outro nome que é Nome de estrada, de viaduto, de ponte, de tudo no Brasil, Ele também era maçom. E ele ficou muito marcado porque ele defendeu uma lei Que brigava pela libertação dos escravos na época. Então, e ele fez isso próximo ao momento de libertação. Isso foi em 1886. E em 1888 foi onde libertou de vez, né? Então, tanto ele quanto outros maçons Tavam lá nessa luta. A gente pode falar que a maçonaria não é perfeita, né? Porque ela não pode modular o cara. Mas ela dá uma visão de mundo pro cara Que faz o cara ser uma pessoa melhor. Tanto é que quando você vê comentários em sites maçons Falando sobre Michel Temer lá na maçonaria Os caras falam, não, esse cara aí não é maçom Ele não tem postura de maçom Ele tá envolvido num monte de escândalo Ele é corrupto, não dá pra ser maçom Porque os caras da maçonaria Eles prezam muito por essa qualidade da pessoa Que é a ética, né? Que é você ter o caráter intacto. Você, apesar de ser um operário Você não deixa a sua vaidade E a sua ganância Querer que você atropele seu mestre Ou passe por cima Você sabe o que vai ter um momento Inclusive você valoriza esse momento, certo? Tudo tem seu tempo, aprendizado Até chegar lá Exatamente, entendeu? Então a maçonaria passa várias dessas vivências Que foram importantes pra criar grandes pessoas Que em momentos onde só tinha gente ignorante É a realidade, tá ligado? Onde a maioria era muito ignorante A maçonaria e outros movimentos sociais Mas foram uma forma talvez de trazer clareza Pra essas pessoas, certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa a notificação Tamo junto E até a próxima Valeu! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto